E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha, hoje em especial atendendo mais uma solicitação de receita, hoje atendendo a solicitação de Daniel Cabral, obrigado Daniel Cabral pela solicitação, hoje nós vamos fazer um pão de lua de mel, que é fofinho, cremoso, docinho, ele é maravilhoso. Mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal, e também nos sigam no Facebook, Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita, ok? Vamos lá? Então vamos aos nossos ingredientes do nosso pão de lua de mel. Para a massa, precisaremos de 3 ovos inteiros, 5 colheres de sopa de açúcar refinado, 5 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de leite quente, 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, meia colher de café de sal. Já para o creme, que será o nosso recheio, precisaremos de 4 gemas, 5 colheres de açúcar refinado, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher de sopa de amido de milho, 3 xícaras de leite bem quente, 1 caixinha de creme de leite, e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Agora para a nossa cobertura, precisaremos de 1 garrafinha de leite de coco, 1 caixinha de leite condensado, 700 ml de leite integral e 1 saquinho de coco ralado. Então pessoal, iniciando a nossa receita, em um bowl nós vamos colocar nossa farinha de trigo, ó, uma farinha de trigo de boa qualidade, sem fermento, tá pessoal? Vamos acrescentar a nossa farinha, abrimos aqui um pouquinho, vamos acrescentar aqui a manteiga, ó, vamos acrescentar a manteiga, já vamos acrescentar aqui também os ovos, vamos acrescentar o açúcar, e vamos acrescentar aqui também o nosso leite, que eu já esquentei, aqui ele está quente, tá ok pessoal? Ó, vamos colocar aqui, o leite quente ele vai ajudar, que ele já vai derretendo a manteiga, e aqui agora, o que nós vamos fazer? Misturar, ok? Vamos misturar bem, vamos misturando os ovos, olha aqui ó, no meio da massa, vamos deixar essa massa bem homogênea, Ok pessoal? Ó, a manteiga já vai derretendo, ó, que maravilha! Olha pessoal, aqui a gente vai organizando, aqui agora, o que a gente já pode fazer? como o leite já deu uma esfriada aqui junto a massa, já podemos colocar o nosso fermento, biológico, seco, ó, vamos colocá-lo aqui também, e vamos mexer, ó, mexendo bem, ó, olha aqui pessoal, vamos sentando aqui, olha pessoal, que maravilha! Olha que maravilha pessoal! Agora o que a gente pode fazer? Acrescentar o sal, uma pitada de sal, ok? Ok! Agora vamos mexer, vamos mexer bem, ó, acabando toda a massa, agora pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a massa aqui descansando durante dois minutinhos, e voltamos, começando a, a sovar essa massa, vamos lá! Então pessoal, eu já deixei descansando aqui durante dois minutinhos, agora vamos deixar de lado a nossa massa, vamos polvilhar um pouquinho de farinha, de trigo sobre a nossa bancada, nossa bancada já está higienizada, tá pessoal? Vamos virar a nossa massa em cima da bancada, onde nós vamos começar a trabalhar essa massa, ok? Então nós vamos começar, observe que ela está bem massinha, ó, então podemos começar a trabalhar essa massa aqui, ó, aqui pessoal, nós vamos sovar essa massa durante uns 15 minutos aqui, para ela ficar bem homogênea, bem lisinha, ok? Aí nós vamos voltar demonstrando o resultado da massa após 15 minutos, ok? Então vamos lá! Então pessoal, observem, a nossa massa já está bem lisinha, ó, olha aqui, que maravilha, ó, observem, que a gente pega um pedaço da massa, vamos enrolar ela aqui, ó, e vamos abrir, ó, olha que maravilha, ela vai ficando elástica, ó, olha aqui, olha que maravilha, como ela vai ficando elástica, então, ela já está no ponto ideal, para a gente colocá-la para descansar, ok, ó, vamos moldá-la aqui, ó, vamos aproveitar o nosso próprio bolo, que estávamos trabalhando, vamos colocar a nossa massa aqui, vamos tampar com o pano limpo, e vamos reservar durante 10 minutos, onde nós vamos começar a enrolar os nossos pãezinhos, então vamos lá! Então pessoal, passado 10 minutos, é a hora de começarmos, a preparar os nossos pãozinhos, então, vamos retirar a nossa massa, do nosso bolo, aqui eu já deixei preparado, um tabuleiro, untado, com manteiga, e farinha, agora nós vamos preparar a nossa massa, o que nós vamos fazer? Vamos abri-la, ó, vamos deixá-la em uma forma mais homogênea que possível, ó, ó, para que? Para a gente cortá-la o mais uniforme possível, ó, vamos formar um, de uma forma aqui que a gente consiga garantir um perfeito corte, ok, ó, então vamos pegar o nosso cortador de massa, nosso cortador de pizza aqui, que vai nos auxiliar, ó, aqui o que nós vamos fazer? Partes iguais, ó, uma, ó, uma parte, duas partes, três, quatro, cinco, seis partes iguais, ó, três e três, agora vamos cortar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, ok? Agora o que nós vamos fazer? Pegar cada parte, pressionar sobre a nossa bancada, ó, e fazer as nossas bolinhas, observem aqui, ó, uma bolinha formada, e vamos já colocando no nosso tabuleiro, ó, vamos colocando aqui, ó, vamos pegar outra parte, mesma coisa, pressionar sobre a bancada, enrolando, ó, algumas vão sair um pouco maior, mas aí, o importante é o resultado final, ó, mais uma bolinha pronta, vamos colocando aqui, cortando mais uma, ó, pressiona, com a mão côncava, ó, e vamos pressionando o bolinho, a bolinha sobre a bancada, enrolando, ó, olha aí pessoal, perfeito, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar todas elas, e voltamos, ok? Então vamos lá, Então pessoal, pãezinhos enrolados, olhem que maravilha, ó, ó, que maravilha, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tampá-los novamente, vamos deixá-los descansando durante 30 minutos, um lugar bem quentinho, para que eles comecem a crescer, vocês vão observar que eles não vão crescer tanto, porque eles vão crescer mais dentro do forno, quando estiver assando, então, mas mesmo assim, nós vamos deixá-los descansando durante 30 minutos, aí a gente volta, vamos lá, Então pessoal, iniciando o recheio do nosso pão, do nosso pão de lua de mel, nós vamos colocar na nossa panela, ainda fora do fogo, 4 gemas de ovos, ó, vamos colocar as 4 gemas de ovos aqui, vamos colocar o açúcar, e vamos misturar bem, ó, vocês vão observar, que na hora que o recheio estiver pronto, não vai ter sabor nenhum de ovo, porque ele é bem preparado, por isso que nós estamos batendo todo ele antes primeiro, para depois levar ao fogo, ok? E é importante, que quanto isso, eu já coloquei o leite, para ferver, então, nós vamos estar utilizando aqui, o leite já bem quente, ok? Então nós vamos batendo, tá vendo? E quando eu vou olhando aqui no fogão, como que está o nosso leite, ok? Então vamos lá, tá indo bem, tá indo bem, assim, eu não quero que o leite derrame, então vamos misturando, olha pessoal, olha, como que vai ficando o nosso creme, que maravilha, ó, agora, nós já vamos colocar, a farinha de trigo, e vamos colocar o amido de milho, ó, e vamos misturar, e vamos misturar, olha pessoal, que maravilha, e vamos ficar de olho no nosso leite, ó, olha como vai ficando bem consistente, olha pessoal, que maravilha, ó, agora, o que nós vamos fazer, esperar o nosso leite acabar de ferver, então, quanto isso, a gente vai misturando aqui, ó, a hora que ele começar a levantar a fervura, a gente já retira de lá, e já passa ele pra cá, pra nossa massa, pro nosso recheio, ok? vamos levantar o fogo aqui agora, nós já mexemos bem, então podemos levantar o fogo ali, do nosso leite ali, ó, observem pessoal, olha como que tá bem, clarinha, o nosso recheio, olha que maravilha, ó, e bem lisinho, ó, vamos mexendo, ó, olha aqui pessoal, como que tá ficando, bem clarinha, bem lisinha, ó, nosso leite já levantou fervura, apagamos o fogo, e já vamos colocar o nosso leite, ó, bem quente, na nossa massa, ó, do nosso recheio, e vamos misturar bem, ó, vamos dissolver agora, no leite, porque ele vai ficar bem lisinho, não vai empelotar, por causa do, do amido de milho, e da farinha, de trigo, então vamos misturar bem, ó, vamos lá, ó, que maravilha, e agora, já podemos colocar, nosso creme de leite, ó, uma caixinha de creme de leite, não necessita ser o creme de leite fresco, ok? Uma caixinha, de 200 gramas, e misturamos, ó, ó pessoal, agora o que nós vamos fazer, nós vamos levar, essa mistura, ao fogo, para que ela comece a, engrossar, vamos lá? Então pessoal, agora vamos levar ao fogo, acendemos o fogo, agora misturamos, até engrossar, agora vamos ficar de olho aqui, misturando, para não deixar da rapa, e quando estiver no ponto, a gente volta, ok? Então vamos lá! Então pessoal, observem, que já começou a engrossar, agora vamos colocar essência de baunilha, aí é opcional, tá pessoal? Eu gosto de uma essência de baunilha, nesse recheio, nesse creme, que é uma maravilha, então nós estamos colocando, mas aí é opcional, se você colocar mais, um pouco a menos, fique à vontade, o critério é de cada um. Agora, mexendo bem, nosso creme, já está ficando pronto, ó, que maravilha pessoal! Então pessoal, nosso creme, ficou pronto, apaguei o fogo, agora nós vamos reservá-lo, deixar descansando, e vamos tampar, com plástico filme, ou um plástico que você tiver em casa, para não deixar oxidar, até a hora que formos utilizá-lo, ok? Então vamos lá! Então pessoal, agora vamos colocar o plástico, sobre o nosso creme, ó, igual eu falei, quando eu estava colocando, ele para descansar, vamos colocar um plástico, plástico filme, o que você estiver em casa, tá bom? Vamos colocar aqui, bem rente, ao nosso creme, para ele não oxidar, ok? E vamos deixá-lo, esfriando, ok? Ó, observem, que já está, bem rente, agora nós vamos deixá-lo, esfriando, e vamos continuar, a nossa receita, agora, colocando os nossos pãezinhos, para assar, vamos lá? então pessoal, enquanto o nosso creme, esfria, já passaram, 30 minutos, os nossos pãezinhos, já cresceram, um pouco, observem, ó, ó, agora o que nós vamos fazer, nós vamos, levá-los, para o nosso forno, que já está, pré-aquecendo, a 180 graus, e vamos deixá-lo, assando, durante os 20, 25 minutos, até ele começar, a ficar, semi-douradinho, por cima, eu não quero, ele tão assado, ok? então vamos lá, então pessoal, passado, 30 minutos, os nossos pãezinhos, ficaram prontos, observem, que eles ficaram, douradinhos, não ficaram, moreninhos, o ponto, que eu queria, agora, vamos deixá-los, esfriando, e voltamos, recheando, os nossos pãezinhos, então vamos lá, então pessoal, pão, frio, agora vamos retirar, o plástico, do nosso, recheio, observem, que ele também, já está, bem frio, observem, a textura dele, ó, lisinho pessoal, olha aqui, um creme, bem lisinho, agora, o que eu vou fazer, vou colocá-lo, num, saco de confeiteiro, para recheio, e voltamos, recheando, os nossos pãezinhos, vamos lá, então pessoal, agora, é hora, de rechearmos, os nossos pãezinhos, vamos pegar, um pãozinho, vamos cortá-lo, ao meio, aqui, ó, que vai ficar mais fácil, de demonstrar, o recheio, ok, ó, olha que pão fofinho, ó, agora, o que nós vamos fazer, nós vamos pegar, o nosso saco, de confeiteiro, aqui, ó, e vamos, recheá-lo, olha aqui, pessoal, ok, recheamos, tampamos, o nosso pãozinho, e vamos reservando, para a próxima fase, vamos fazer isso, com todos os pãezinhos, e voltamos, vamos lá, então, pessoal, o que faremos agora, no nosso bão, nós vamos colocar, o leite, de coco, ó, uma, uma garrafinha, de leite de coco, junto, com esse leite de coco, nós vamos colocar, o nosso leite, ó, e vamos colocar, também, o nosso leite condensado, ó, e agora, o que nós vamos fazer, misturar, esses três ingredientes, que vão dar, um sabor, especial, a nossa receita, vamos reservar aqui, e vamos misturar bem, ó, aqui vai ser a nossa calda, olha que maravilha, pessoal, olha, olha, que maravilha, que sabor maravilhoso, essa nossa receita, pessoal, olha aí, Daniel Cabral, que maravilha, agora, pessoal, o que faremos, vamos pegar, o nosso, coco ralado, vamos deixar aqui, no lado, e agora, nós vamos, preparar, e começar, a, a passar, os nossos pãezinhos, nessa calda, ok, então, vamos começar, então, pessoal, agora, vamos começar, a passar, os nossos pãezinhos, na calda, primeiramente, com o auxílio, de um garfo, ó, vamos fazer furos, na nossa massa, ó, ok, para que, isso aqui, vai ajudar, a imersão dele, que na hora, que colocarmos aqui, ó, olha aí, pessoal, ele, fique completamente molhadinho, ok, ó, imersão, ó, escorremos, e passamos, no nosso, coco ralado, ó, um lado, o outro, ó, olha, pessoal, ó, ó, tiramos o excesso, e vamos reservando, observem, pessoal, olha que maravilha, agora, vamos reservando, todos eles, e quando fizermos, com todos os nossos pãezinhos, esse processo, de furarmos, o nosso, pãozinho, passar na calda, ó, imersão na calda, e passar no, no coco ralado, igual nós estamos fazendo aqui, ó, olha que maravilha, aí a gente volta, degustando, o nosso pão de lua de mel, ok, então vamos lá, então, pessoal, Daniel Cabral, os nossos pães de lua de mel, estão prontos, olha que maravilha, olha, que delícia, observem, pessoal, já deixei um partido, olha o recheio, ó, ó, que maravilha, ó, fofinho, agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos, a nossa receita, ó, que maravilha, que maravilha, o creme, todo especial, que maravilha, e bom apetite, então Daniel Cabral, então, pessoal, o que acharam da nossa receita, estes pães de lua de mel, ficaram maravilhosos, ficaram maravilhosos, ficaram uma maravilha, fica mais essa dica do cozinhando com morete, mas antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, isso você estará ajudando muito ao crescimento desse canal, e também nos siga no Facebook, no Instagram, e no Twitter, ok? E também façam igual o Daniel Cabral, deixe sua sugestão de receita, que teremos o prazer de realizá-la aqui no nosso canal, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Tchau!